Na verdade, a ideia de realizar esse filme foi baseada numa vontade que todos nós tínhamos aqui na Tele Image de desenvolver um produto único, um produto nosso, a gente trabalhou em muitos longas de terceiros, trabalhamos em muitos filmes de animação, de tramas e por aí, nesse setor, sempre como co-produtores. A gente decidiu realmente desenvolver um produto próprio, um produto que gerasse outros conteúdos e que nos abrisse uma porta para novas produções. Justamente no Brasil, se investe, eu acho, justamente que se investe muito em cinema infantil, infantil e juvenil, digamos assim, os filmes de maior audiência hoje, que sempre foram, quer dizer, o Renato Aragão é, assim, campeão absoluto de bilheteria no Brasil, não existe nenhum filme do Renato, todos os filmes do Renato sempre foram grandes, atraíram sempre um público enorme, imenso, são os filmes de maior audiência, você pega a lista do top 10 brasileiro, Renato Aragão parece ser dos sete filmes dele. Xuxa também é outro, os filmes da Xuxa também, com o mesmo tipo de público, sempre alcançando dois milhões, dois milhões e meio de espectadores, realmente fazendo um público absolutamente maravilhoso, que é realmente o público-alvo que vai ao cinema, quer dizer, a criança, o público juvenil, adolescente, esse é o grupo que frequenta mais as salas de cinema, esse é o público mais interessado nesse segmento. A TV Cultura, dentro desse segmento também, é a TV que mais investe, eu acho que tem com melhor qualidade, reconhecimento mundial pela qualidade do seu conteúdo e pela forma com que vem desenvolvendo esse trabalho, o trabalho do Willia, o trabalho do Castelo, do próprio Rá-Tim-Bum e outros produtos que ela sempre desenvolveu, reconhecido mundialmente. Então, é realmente uma parceria, assim, obviamente perfeita para esse tipo de produto. E o Willia realmente é um, a gente está vendo como um marco, assim, vai ser realmente um filme, provavelmente um filme com uma qualidade mais perfeita e um filme infantil com mais qualidade e mais efeitos especiais que já foram produzidos no Brasil. Vocês todos vão se surpreender muito com a qualidade e com a beleza desse filme, eu acho que ele está se tornando um dos filmes mais bonitos já produzidos no Brasil, eu quero que todo mundo acompanhe e veja, isso graças a uma equipe maravilhosa que está trabalhando nele. Tchau. Tchau.